Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo E esse papo de você se esconder, vem que eu tô pegando fogo Que papo é esse que você não se garante, meu amor, deixa queimar Besteirinhas no ouvido, arder de paixão, meu suporto é viver na solidão O amor é o combustível que me move e abastece o coração Eu tô pegando fogo, é fogo de paixão, é fogo de verdade tipo lava de vulcão É fogo de amor, é fogo de tesão, fogo de felicidade, fogo no meu coração Eu tô pegando fogo, é fogo de paixão, é fogo de verdade, gasolina no rojão É fogo de amor, é fogo de tesão, fogo de felicidade, fogo no meu coração E esse papo de você se esconder, vem que eu tô pegando fogo